Com certeza a maior frustração para quem quer ter filhotes de calopsitas é ter o casal que não se reproduz, que não se interessam pelo ninho ou que não acasalam, às vezes até botam, mas os ovos não eclodem, não tem ovo galado. E daí logo você começa a se perguntar, será que algum deles é infértil? Será que me venderam um casal reprodutor que na verdade é um casal ruim? E aí a pessoa começa a desanimar, isso é muito triste. Mas eu estou aqui para ser essa luz no fim do túnel que vai te falar que existem algumas mudanças simples que você pode fazer na sua criação, que pode fazer no seu manejo, que vai resultar em uma diferença muito grande na hora de reproduzir as suas calopsitas. Meu nome é Leandro Fiore, sou biólogo, sou criador de calopsitas, estudante de medicina veterinária, estou aqui dentro do meu viveiro para trazer para vocês quais são os principais fatores que influenciam na reprodução da calopsita. É claro, pode existir ali uma ave que seja infértil, existe. Assim como existem pessoas que têm dificuldade para engravidar, para ter filhos, também pode existir aves com esse problema. Só que eu já digo para vocês, é uma minoria, assim como a minoria das pessoas são inférteis, a minoria dos animais podem ter algum problema reprodutivo. Então antes de descartar a sua ave, de julgar ela uma ave ruim, vamos rever alguns pontos muito importantes que podem fazer toda a diferença aí na reprodução das suas calopsitas. Fica aqui numa bocadinha, isso. O primeiro ponto, tá gente, vocês vão até brincar, achar que eu estou brincando, mas não, acontece muito, é você se perguntar, realmente eu tenho um casal de calopsita? É muito comum a pessoa entrar em contato comigo, mandar foto e a hora que eu olho assim, dois machos dentro da gaiola. Ou a pessoa acha que tem um casal, coloca o ninho, as calopsitas começam a botar e vai lá, 5, 10, 15 ovos, e a hora que vê as duas calopsitas estão botando. Às vezes o vendedor de calopsita, ele quer vender a calopsita, então se você pedir um macho, ele vai falar que tem macho. Se você pedir uma fêmea, ele vai falar que tem fêmea e muitas vezes não sabe, né, o sexo da calopsita que ele está querendo te vender. Então galera, você tem que saber se realmente você tem um casal. Eu já gravei um vídeo ensinando você a reconhecer as características de um macho e de uma fêmea. Em algumas mutações é possível ver pela cor, pelo padrão de cor. Em outras mutações você tem que observar o comportamento ou ainda fazer o exame de sexagem. Vou deixar o vídeo aqui em cima, mas vai aparecer o card também no final desse vídeo pra você descobrir se você tem um casal de calopsitas. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, gente, é fundamental e talvez o mais importante aí se você tem um casal, que é chamado de fotoperíodo. O fotoperíodo nada mais é do que a quantidade de luz que as suas calopsitas têm durante o dia. Tá, mas o que que isso influencia? Não sei. Na natureza, as aves elas tendem a se reproduzir na primavera e no verão, quando os dias são mais longos do que as noites. Então se a sua calopsita ali, ela fica num viveiro, se você tem ali a sua criação dentro de um cômodo que não pega luz suficiente, ela pode entender, fisiologicamente, os hormônios sexuais dela vão entender que não é o melhor período pra ela se reproduzir. Se você, sei lá, deixa a sua calopsita no escuro até 7, 8 horas da manhã e depois na hora que dá 6, 6 e meia da tarde já coloca elas novamente no escuro, tampa a gaiola, elas podem estar tendo poucas horas de luz e isso inibe a reprodução. Então se você quer reproduzir, você tem que garantir um fotoperíodo longo de mais de 12 horas. Deixa a luz ali do seu viveiro, no local onde as gaiolas estão localizadas, até pelo menos 7 e meia, 8 horas da noite e já nos primeiros raios de sol durante o dia, 5 e meia, 6 horas da manhã, já proporcione claridade pra elas. Isso vai estimular a produção de hormônios sexuais. E já falando aí na produção de hormônios, já vamos entrar no próximo ponto importante. Agora ele tá aqui brincando com a minha cola, eu fiz aqui um roteiro e ele quer ficar aqui mordendo. O próximo ponto muito importante pra reprodução, a gente tá indo pro terceiro, tá? É a nutrição. E aqui na nutrição eu vou chamar atenção pra um hormônio, na verdade pra uma vitamina, que é chamada vitamina E. Por que a vitamina E? Porque a vitamina E vai estar relacionada diretamente na formação dos gametas e dos hormônios sexuais. Os hormônios masculinos e femininos. Se você for olhar, a maioria das rações estrusadas vão trazer lá no rótulo a vitamina E. Porém, eu faço uma pergunta pra você. Você acha que todo animal tem a mesma necessidade de vitamina E? Por exemplo, eu tenho aqui o Apolo, que não tem nem um ano ainda. Eu tenho aves aqui de 5 anos, de 10 anos. Será que todas elas vão ter a mesma necessidade de vitamina E? A mesma necessidade nutricional? A resposta é não, tá? Aves mais velhas tendem a ir perdendo com o tempo a capacidade de absorver essas vitaminas. Por isso que muitos criadores experientes usam complexos vitamínicos. Mas eu vou fazer uma aspas aqui, tá? Muito cuidado. Se você for usar alguma vitamina, por exemplo, eu vejo muito pessoal usando lá a vitrine reprodução. Você olha lá na embalagem e tem lá um complexo vitamínico, vitamina D, vitamina E, que são muito boas. E aí começa a usar aquilo sem nenhum controle. Cuidado, você pode estar fazendo mal também. Eu não sou extremamente crítico e falo, nunca usem. Se você quer fazer uso, até pode usar, só que no máximo 4 dias. 4 dias seguidos e depois para. Fica um bom tempo sem usar. Porque o excesso de vitamina pode ser tóxico ao organismo. Tudo bem? Tá, e como que eu faço aqui pra fornecer essas vitaminas pra minhas aves? Eu sou muito adepto da alimentação natural. A vitamina E, ela está bastante presente em folhas verdes escuras. Então, não deixo faltar aqui na minha criação o almeirão, que é aquela folhinha amarga que muitas pessoas usam aí pra fazer salada. E também o couve. Então, na época assim de preparação pra reprodução, até duas vezes por semana eu forneço essas folhas. Vejo qual está mais fresco ali no mercado pra estar comprando, que eu sei que faz muito bem. Ok? E ainda, já relacionando aí a nutrição, então a gente já viu, vamos recapitular? A gente já viu três pontos. É um casal? Sim. A presença de nutrientes, beleza? E o fotoperíodo. Agora eu vou trazer outro ponto aqui que também é muito importante pra reprodução. Você quer gravar o vídeo sozinho? Você fala, cara. Não tá pesado isso aí, não? É um tarteiro, né, gente? Outro ponto muito importante, gente, que o pessoal acaba muitas vezes chamando de formar casais, formar casal. Isso nada mais é do que a compatibilidade entre as calopsitas. Ele tá louco, ele tá descendo aqui, escalando o meu corpo pra eu pegar o papel. Você vai vir aqui querer pegar o papel? Vai? Tá, mas vamos falar então um pouquinho o que é esse formar o casal. Gente, as calopsitas, assim como muitos pistaciformes, são monogâmicos. O que significa uma ave monogâmica? É uma ave que vai formar ali um casalzinho, vai ter um macho, vai ter uma fêmea, que vão conviver ali por toda a sua vida. E vão se revezar ali ao longo do cuidado com os filhotes, vão ter ali um cuidado parental. As calopsitas, muitas vezes, elas formam o casal, daí a pessoa vai lá, vende o macho, vende a fêmea. E daí aquela calopsita que a pessoa tá tentando formar casal já tinha um par antigamente. Então você percebe que às vezes a gente acaba formando e desformando muito esses casais? Isso acaba gerando muitas vezes incompatibilidade de casal. Eu já vi vários relatos de pessoas que falaram, tinha um macho e uma fêmea, não se reproduziam. Mudei os casais e ambos começaram a se reproduzir. Então existe, às vezes é raro acontecer, mas pode acontecer da incompatibilidade. Você ter que trocar um macho, trocar uma fêmea. Não necessariamente um deles são inférteis, mas às vezes não são compatíveis. Agora veio mais uma lindona aqui em cima da minha cabeça. Beleza? Então galera, qual que é a minha dica? Pra formar casal, não seja afobado. Tenha lá um macho, adquiri uma fêmea, deixa a gaiola próxima. Deixa ele se vendo, não vai já colocando dentro da gaiola, colocando ninho. Às vezes eles ainda nem estão, vamos dizer assim, com o casal formado. E daí o macho vai impedir que a fêmea... É muito comum, tá? A pessoa me fala, ah, o macho não deixa a fêmea entrar dentro do ninho. É porque ele tá guardando aquele território pra ele e ele não reconhece aquela fêmea como sendo a fêmea dele. Isso vai gerar muitos problemas ao longo da reprodução. Mesmo se eles virem a casa lá e ela botar, né? Isso pode gerar estresse, vai ser muito ruim. Então deixa ali pelo menos um mês pra eles se conhecerem, né? Depois observa o comportamento, vê se eles vão estar trocando carinho. E daí só se houver essa troca de carinho, que você coloca o ninho. Caso contrário, dá mais tempo pra eles. Principalmente se você não sabe o histórico, tá? Eu já vou adiantar uma coisa aqui nesse tópico, que é muito importante, que eu ia deixar pra falar no final do vídeo. Mas não compre. Se você quer reproduzir, não compre calopsita adulta. Porque muitas vezes você não sabe o histórico. E como eu falei, na maioria das vezes o vendedor não é honesto. Ele não vai contar a verdade. Ele fala que a ave tem dois anos, mas a ave, sei lá, tem sete, oito anos. Já teve vários pares ao longo da vida dela. Então essa é uma ave que vai ser mais difícil de reproduzir. Não que seja impossível, mas vai ser impossível. E com isso, vai ser difícil. Mas com isso já vamos pro nosso próximo ponto, né? Que é a idade da ave. Você sabe a idade das suas calopsitas? Assim como os seres humanos, vou fazer uma analogia agora. Mulheres, principalmente, né? Elas chegam numa idade da vida, principalmente a partir dos 40 a 45, onde diminui a produção de hormônios e diminui a liberação de óvulos. Todo animal também acaba tendo um tempo de fertilidade. Eles são mais férteis quando são mais jovens. Conforme vão envelhecendo, a fertilidade também vai diminuindo. Já vi relatos, inclusive eu tenho uma calopsita aqui, a minha mais velha, que é a Charlotte. Ela já tem nove anos e ela ainda se reproduz. Inclusive é um teste que eu estou fazendo. Quero observar até quando vai ser esse processo de fertilidade que ela vai apresentar. Mas, principalmente, se a calopsita não teve um bom tratamento ao longo da vida, pode ser que, sei lá, com 4, 5 anos, ela já se torne histérica. E eu vejo muitos criadores que batem no peito pra falar não, as minhas calopsitas se reproduzem até 5 anos de idade. Você faz o que com elas depois? Eu vendo. E se você acha que a pessoa que comprar a sua calopsita não vai querer reproduzir elas, então acaba sendo um pouco até incoerente. Então eu não reproduzo há mais 5 anos, mas depois que eu vender ela, a pessoa faz o que quiser. Ela continua se reproduzindo. Mas, enfim, a gente já viu que a idade da calopsita também é um ponto importante. Outro ponto que acaba influenciando é a obesidade. Algumas calopsitas, principalmente por serem criadas em gaiolas pequenas, onde elas não têm espaço pra voar, elas acabam se tornando obesas. Aves obesas também têm maior dificuldade pra se reproduzir. Às vezes até no comportamento natural de coito, que é o comportamento de reprodução, de acasalamento, o macho vai ter dificuldade ali de acasalar com a fêmea. A própria produção de gametas pode ser menor. Então se a sua ave é obesa também é um problema, tá? E, tipo assim, a ave pode ficar obesa, gente, tanto comendo ração estrusada quanto semente. É claro que sementes são mais calóricas do que a ração, mas o que as aves precisam é de um período assim, ó, pra elas poderem voar. Se você tiver condições de ter um viveiro pra descanso das suas calopsitas, vou reproduzir em gaiola. Mas se você tiver um viveiro pra elas poderem voar depois, vai ser muito bom. Tem muitos criadores que fazem assim, e eles relatam que é muito legal pra saúde das aves, as aves ficam menos estressadas, tem menos problemas de arrancamento de pena dos filhotes, que é um problema sério também. Por último, mas antes de falar do último problema aí, que pode gerar uma infertilidade, eu vou lembrar você de dar o like, tá? Se você chegou até aqui, é porque o vídeo merece um like, né? Então deixa o dedo aí no like, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, tá? E vamos agora pra última dica. Então você viu que você tem um casal, a nutrição deles tá ok, você já deu uma vitamina ou dá alimentos naturais, você viu ali que eles formaram casal, são compatíveis, o fotoperíodo tá ok, tá? Às vezes só tá precisando de um tempo. Agora eu vou dar um relato pessoal. Quando eu comecei a criar calopsita, eu vi uma calopsita lá, um lutino que tava sendo vendido, que é o Kiko, e o Kiko, ele não tá nesse viveiro, tá no meu segundo viveiro, e o Kiko é muito bonitinho, a pessoa falou que tinha ali uns dois anos, e eu comprei o Kiko. Ele ficou um ano comigo, um ano até ele se interessar em se reproduzir. Ele chegou cheio de traumas, com asas cortadas, então fui deixando a asa dele crescer, apresentei fêmeas pra ele, ninho e nada. Eu já tava, tipo assim, desisto dessa calopsita. E até que um belo dia, ele acasalou com uma fêmea, e já começaram a ter filhotes lindos, beleza? Então, um ano, tá gente? Um ano demorou pro Kiko começar a se reproduzir aqui comigo. Daí a pessoa às vezes compra ali um casal, um macho e uma fêmea, e quer que em 15 dias já tenha ovos ali na gaiola. Pode acontecer, às vezes acontece, de uma compatibilidade legal, as condições estarem legais, daí ele já começa a se reproduzir. Mas às vezes não. E às vezes você tem que dar um tempo pra essas suas calopsitas. E daí, já falando em tempo, é a última dica, tá? Pra acabar o vídeo agora. Nunca compre calopsitas adultas, se o seu intuito é reproduzir. Às vezes você fala, ah, mas eu vou comprar filhote, vai demorar um ano pra ela se reproduzir. Galera, você compra a calopsita ali já comendo sozinha, dois meses e meio, três meses, vai demorar ali mais sete, oito meses pra ela completar um ano, tá? Com um ano, você já pode reproduzir ela sem nenhum risco, ou com menores riscos, né? Do que reproduzir o filhote, que acaba sendo perigoso e ruim pra ave. Mas geralmente, se você compra um casal adulto, pode ser que você não consiga reproduzir ele nunca, porque é um casal que já chega cheio de vícios, é um casal que às vezes nem era casal, é um casal velho que a pessoa acabou empurrando pra cima de você. Sem falar que o filhote, ele já vai se adaptar à rotina que você vai colocar pra ele, à alimentação, ele vai se acostumar melhor com você, ele tende a ser uma calopsita mais mansa, beleza? Então, quando for procurar filhotes ou quando for procurar calopsitas pra reprodução, opte sempre pelo filhote. É isso aí, meus amigos, um forte abraço pra vocês, espero que tenham gostado do vídeo dessa semana, tem muito conteúdo legal sobre a calopsita, vai aparecer aqui em todos os lados, é só escolher um quadradinho e clicar, beleza? Forte abraço pra vocês e até a próxima! Tchau!